Grandes Dramas da Banda Larga Sem Vivo Fibra, a receita vai ficar um horror O jogo vai dar game over E o tutorial de maquiagem vai travar Adriana, não deixe a Banda Larga virar um drama na sua vida Mude para Vivo Fibra e deixe sua família inteira conectada ao mesmo tempo com a ultra velocidade da Vivo Banda Larga é Vivo Fibra, líder em ultra velocidade Assine já Ou quer voltar a viver o Granho de Drama da internet que cai toda hora Asi Brasile de Tabagala Sim Vivo Fibra